Jogos tipo bacon Tipo bacon? Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo E dessa vez eu trago aqui pra vocês Geometry Dash Voltando aí com os jogos tipo bacon, né galera? E vamos lá Esse aqui é um vídeo, galera Pra vocês ficarem assim de boa Só curtindo porque Eu vou tocar as músicas inteiras aqui, beleza? Pra quem não conhece o jogo vai conhecer agora É mais ou menos assim, ó A gente vai pulando Eu vou ficando com a cara da cor do cenar Eu vou ficando com a cara da cor do cenário E a música vai tocando assim que eu for acertando as paradas, né gente? Então eu vou ficar quietinho pra vocês curtirem aí o som Que é muito louco, hein? Essa aqui é a primeira fase Oh, aí sim, hein? Eu nunca passei dessa parte, galera Pra vocês terem uma ideia Então vamos lá, ó Esse comecinho aqui é muito tranquilo, gente Olha só Uou Ah, meu Deus do céu Eu apertei o botão, gente Que loucura Boa Agora vai, hein? Concentração total Boa Ai, ai, caralho Calma Ai Meu Deus do céu, gente Vamos lá Uh Aí sim, hein? Nossa, que viagem é essa, mano? Olha isso, gente Essa aqui é a primeira fase, velho É pra ser a mais fácil, né? Então É isso aí Boa, garoto Nossa, galera Eu sou muito bom, hein? Que isso? Tipo Insano mesmo, hein? Ó Boa Boa Ai, eu peguei a moedinha Meu Deus, eu peguei a moedinha, gente Que isso? Nossa Foi muita cagada, velho Na moral, hein? Não consigo Não, cara Calma Não acredito que eu perdi, velho Na moral, gente Como que eu perdi ali, velho Bom, pelo menos agora eu já sei a fase inteira, ó E a música inteira também Eu já sei como é que é o negócio aqui, ó Boa É muito difícil você não apertar o botão, velho Tá, eu vou ficar quieto, gente Boa, garoto Vamos lá, hein? Ó, agora tá fácil aqui, ó Tá muito fácil Caraca, velho Isso aqui é muito troll Meu Deus, gente Nossa, olha isso, velho Na moral é difícil, hein, galera, ó Ui Quase caiu o carrinho, gente Calma, carrinho Calma Tem que ir dosando aqui, ó Tá, eu vou ficar quieto Vamos curtir o som, ó Boa 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 Não Para Não, velho Não Na mesma parte, galera Vou tentar mais uma vez essa fase Senão eu vou mudar Boa Boa, garoto Ai, não, idiota Por que eu fiz isso, velho? Onde que eu fui pular? Você é imbecil mesmo, né? É Boa, garoto Nossa senhora, gente Aqui é perigoso, hein Ai Quase que eu caí, velho Boa Ah, não Tão indo a pontinha Eu sabia que ia bater, velho Gente, mais uma tentativa Acabou, hein Eu vou pra próxima Ah, essa fase palhaça aqui É muito fácil Eu não consigo Passar Mais uma Já vai meio que no automático Agora, ó Cê é louco, hein Muito bom Uh Ai, meu Deus do céu Ai, nossa Meu Deus, o que aconteceu? Boa, garoto Vamos lá Meu Deus do céu, gente O que é isso? Ai, meu Deus Não Chega, chega 60% galera Foi o meu recorde Ok, vamos para a próxima Ó, essa aqui eu já joguei também Mas eu só fiz 29% Vamos lá Vamos ver se eu consigo melhorar, né? Oh, essa música é da hora, hein, gente Olha só, hein Boa Boa Ai, tem que... Ai, tem que pular Não, saquei Esse negócio te joga pra cima Então você tem que pular ele Em certas ocasiões, né, gente? Beleza Ok, ok Boa, garoto Vamos lá Nossa, gente Olha Aí sim, hein Olha só, hein Ai, meu Deus do céu Ai, caralho Calma, rapaz Calma Eu acho que eu nunca vou passar do 30% dessa Que é muito difícil, né, galera Foi Opa Boa, garoto É isso aí A parte que eu sempre erro aqui Não Eu fui Gente, o que acontece Não, não, pera aí O que acontece é o seguinte Eu paro pra pensar lá na parte da frente desse Que é só que eu tô jogando na hora Foda-se Boa Essa é a parte mais fácil É psicológico É fácil É fácil É fácil Só cai Isso Só cai Ai Que viadão bonito, hein Ai, ai Vamos pra outra, né, gente Ó 24% Vamos nessa Vamos lá Eita, que viagem é essa Essa é aquela que tem que pular em cima da paradinha, velho Eu tô ficando verde aqui, gente Que loucura, hein Vamos lá Uou Essa é difícil, velho Essa é difícil Na moral, hein As cores são mais confusas ainda, gente Que viagem é essa, né Hum Olha E a música nem é tão boa assim Ok Ok Ah, velho Por que ele pula com essa má vontade ali, gente Me ajuda aí Por quê Foi Ai, que merda é essa Por quê Porra, velho Beleza, beleza, beleza Uou É agora, hein Aê Meu Deus do céu, gente Eu tô ficando cego Ai, cara Meu Deus Eu consegui Eu consegui Calma Ah, velho Vai tomar banho Por que que não passou dali, gente Eu não vou entender as leis da física aqui nesse jogo Não vou, né Uou Boa Dry out É essa Essa é boa, galera Ó Ó Gostei, velho Gostei, hein Gostei Caraca, velho Você tem que dar um salto meio que Caralho Vamos, vamos, vamos Aê Melhorei já 14%, hein Olha só Beleza Caraca, gente Que loucura, hein Maravilha Maravilha Por que eu pulo ali, velho Não tem que pular nada Nossa Meu Deus do céu Eu cuspi no monitor Peraí que eu cuspi aqui Agora vai bonito, hein Galera Olha isso, hein Uh Ah Tem que pensar que não é difícil, né Galera Não é difícil Ai, meu Deus do céu Meu senhor Que que é isso Que que eu faço Caralho, velho Ai, gente Não Que é isso Que que foi isso, gente Foi uma Tipo, eu nem vi o que eu tava fazendo Tá ligado Agora vai, ó Beleza Aquela hora eu não vi que eu tava subindo, velho Boa Aí, aí sim Aí sim, ó Começa a subir Ah, não Eu não gostei dessa música Sabe qual música eu gostei, galera? Essa aqui eu nunca fiz Não, essa eu não vou fazer agora, não Eu gostei da segunda, velho Essa daqui, ó Essa daqui eu gostei, gente Então vamos lá Essa música é show, ó Bora Esqueci de pular, velho Não pode esquecer de pular, maluco Vamos lá, ó Foi Se eu cantar é pior, galera Me perco mais ainda Então eu vou ficar quietinho Talvez falar A gente acalma, né E pode ver as coisas com mais clareza Nossa, cara Nossa senhora, gente Que isso, hein Uou Agora vai Agora peguei o ritmo, hein, velho Agora Ah, com certeza que agora vai, né, gente Olha que loucura Não no chão, não No chão é perigoso, gente Uh É nóis, é nóis É nóis Agora a gente vai virar esse jogo, hein, galera Que que é isso, hein Nossa senhora Nunca fui tão longe Será que eu já fui tão longe? Não sei Nunca fui Não cai carrinho Não cai carrinho Você é louco, carrinho Nossa, dava pra passar por ali Mas nunca Ah, não Na parte mais fácil, galera Não Por que que acontece essas coisas? 58% Velho Logo mais era 60 Ah, lá Agora vai, hein, galera Agora vai, hein Boa É nóis, hein É nóis Nossa senhora, gente Mito, mito, mito Não Ó, agora sim, hein Começa o tuxi-tuxi aqui, ó Boa Boa Agora vai, galera Agora só vai Não, velho Mas que coisa, mano Eu acho que, galera Esse jogo é bom você jogar um pouco e parar Porque senão você vai se irritar E vai fazer igual eu aqui, ó Começa a errar demais É por conta de estresse emocional, né, gente Que loucura Eu sempre esqueço essa parte Agora eu lembrei Boa, garoto Ah, eu caí direto no buraco, velho Pula, pula Aê Boa, garoto Vamos lá, gente Agora vai, hein Não, velho Nossa, na parte que eu tava errando no começo Fala sério Não Tudo voltando Como era antes Ai, cai Ai, eu esqueci de pular Por quê? Pulei errado Não, não, gente Não é possível Ai, cara Agora vai, galera Agora vai Ih, meu Deus do céu Ai Ô, bicho vindo Ai, por que eu pulei? Eu sempre erro nessa parte Meu Deus do céu, velho Agora vai Não, não, não Agora vai, velho Agora vai Não vou errar naquela parte Não vou Talvez erra em outra, né Mas naquela eu não vou errar, não, gente Que loucura, hein Calma Não se exalta, rapaz Ó, é aqui, velho É aqui Ai, eu errei antes, velho Não, 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 não Agora vai Agora vai Agora vai bonito, hein Ó, tô me perdendo nessa parte Ó Ah, meu Deus do céu Boa, garoto Vamos lá Ai, meu Deus do céu Meu Aperto, aperto Aperto, velho Ai, meu Deus do céu Será que Ai, meu Deus Ai, gente Ah, vai tomar no Não quero madinha Não quero moeda Não coisa nenhuma Gente, o que que é isso, hein O que que é isso Ai, consegui Boa Não, não, não Não bate, velho Não bate, por favor Não bate Não bate Meu Deus do céu, gente Isso aqui é teste pra cardíaco Como eu diria o Galvão Bueno Calma Não, 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 não Eu consegui Ah, vai Não Bom, galera Mas é isso aí Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se vocês curtiram Deixa um like, um favorito Falem aí nos comentários Qual música que vocês mais gostaram Se é que deu pra ouvir alguma coisa E não eu berrando, né Hum, que loucura Mas é isso aí, galera Se vocês curtiram Não esquece do like favorito Apoie a nossa série aqui E a gente se vê na próxima Um grande abraço Valeu E fui E aí E aí